And the truth will set you free. Oi gente, eu sou a Johnny Nora e eu vim aqui conversar com você sobre o livro Deja Vu, da Sandra Carneiro, ditado pelo Espírito Lúcius. É um romance espírita que fala basicamente, no meu entender, de um chamado para a ascensão espiritual. O que é isso? Que é um wake-up call. É a abertura de consciência, para entender como realmente o mundo funciona, os dois mundos, a Terra e o mundo espiritual, para que haja evolução no planeta, a evolução como um todo, tanto a evolução interior, a evolução individual e a evolução coletiva, certo? E o livro começa falando sobre o encontro de três amigos, a Dara, o Lucas e a Karen. A Dara é indiana, o Lucas é brasileiro e a Karen é alemã. A Dara e a Karen são céticas, a Karen principalmente e o Lucas, ele é espírita. Ele se diz espírita. É por isso que eu também digo, é por isso que eu não digo que sou espírita, eu digo que eu sou trainee em espiritismo. Vou explicar para vocês porquê. Porque nessa conversa, esses três amigos, eles, cada um de um lugar diferente do planeta, eles se encontraram, eles decidiram estudar na Inglaterra e de ano em ano eles se encontram para conversar, para matar a saudade, enfim, cada um seguiu o seu caminho, tem suas respectivas famílias e eles se encontraram em Paris, em Paris, no começo do livro, para matar a saudade, como eu disse. Só que entre, saiu muitas faíscas nessa conversa, nesse encontro entre eles, principalmente porque o Lucas, ele é espírita e a Karen, ela sendo uma pesquisadora do ramo farmacêutico, ela duvida muito, ela é muito cética. Ela é cética, não existe muito cética, ela é cética. E ela não acredita em Deus, ela acha tudo que é crendice, ela não acredita na imortalidade da alma, nem nada dessas coisas. E conversa vai, conversa vem, eles ali se pegando um pouquinho por causa das ideias e a Dara tentando fazer uma média, enfim, e ficando meio em cima do muro, dando um pouquinho de razão para um para o outro, mas também pedindo para que eles se acalmassem nas ideias. Então, que entra um grupo de pessoas no café onde eles estão e a Dara tem um déjà vu. O que é um déjà vu para a espiritualidade? O déjà vu, ele é assim, como é que eu posso explicar? Ele é a sensação de que a pessoa já viveu aquele momento, já ouviu aquela conversa, já conheceu, já conhece aquela pessoa de algum lugar. Esse é o déjà vu, que é o conhecimento popular, vamos dizer assim, do déjà vu. E a explicação científica, eu vou ler aqui para vocês, o que eu encontrei no site de busca, é que o déjà vu ocorre quando há uma falha cerebral. Os fatos que estão acontecendo são armazenados diretamente na memória de longo ou médio prazo, sem passar pela memória imediata, o que dá a sensação de fato já haver ocorrido. Então, pela parte científica, a gente entende o quê? Que é uma memória que vem, que entra rapidamente lá com a parte dos cérebros, falando leigamente, tá? De forma leiga, assim. Não sei se existe leigamente, mas vai. Foi, mas de forma assim, leiga, vai direto, é uma, eu estou vivenciando um evento, um acontecimento, estou conhecendo alguém, ouvindo alguma coisa, e isso, o que acontece? Vai para uma parte do cérebro, da memória, de longo, médio prazo, onde reserva as memórias, e rapidamente, o que eu entendo, que volta para a memória de curto prazo, com a sensação de que eu já vivi, me dando a sensação de que eu já vivi aquilo ali. Foi o que eu entendi do texto ali, é o que eu consigo interpretar. Então, que de forma meio científica é o que eu consigo interpretar, se alguém tem uma explanação melhor, se alguém sabe. Pelo que eu pesquisei, não tem, não, eu não achei nada bem científico explicado, assim, que eles conseguiram explicar como é que é que se dá isso aí. Mas, se alguém souber, por favor, deixa nos comentários. E Leão Deni, escreve no livro dele, qual é o nome do livro que agora é esquecido, depois eu deixo para vocês então, porque eu não anotei o nome aqui, falha minha. Onde se amontoa uma imensa reserva de conhecimentos e recordações. O longo passado do ser deixou aí seu rastro indelével, que poderá ele só dizer, dizer-nos o segredo das origens e da evolução, o mistério profundo da natureza humana. Então, é basicamente assim, em resumão, é aquilo que eu falei, que inclusive a parte científica que se diz ali, científica, também fala, que é, só que não é uma coisa que aconteceu naquele exato momento, essa é a única diferença. É uma coisa que está guardada na consciência espiritual, e que quando acontece, a pessoa tem a sensação de lembrar daquilo ali, só que a pessoa acha que é uma sensação, mas ela realmente está lembrando, o cérebro está lembrando. Eu realmente conheço aquela pessoa, eu realmente ouvi muito aquela palavra, aquela frase em algum momento, e de uma vida pregressa, uma vida passada, é mais fácil de falar. Então, assim, a discussão no encontro desses três amigos, a discussão se dá em relação a isso, e aí a Karen fica muito instigada, fica muito irônica, debochada, querendo provar, querendo que o Lucas mude de ideia, que essas coisas são só crendices e não existem, e como ele não muda de ideia, como ela quer impor a ideia dela e ele não muda, está aí um dos aprendizados que a gente tem que ter na vida, que é que cada um tem a sua liberdade de pensar, de pensar da forma como quiser. Então, a Karen faz um desafio para ele, ela como pesquisadora científica, ela quer fazer o quê? Ela quer fazer uma pesquisa em relação ao déjà vu, quer provar para ele, cientificamente, que o déjà vu é apenas... E eu falo déjà vu mesmo, não vou falar déjà vu, porque eu adoro falar déjà vu. Que o déjà vu é apenas uma falha de cérebro, é o que ela relata no livro. Só que, então, ela volta para casa, ela mora na Alemanha, e ele volta para o Brasil, e a Dara também está na Alemanha, trabalhando junto com a Karen, no laboratório farmacêutico. E aí, lá, ela consegue fazer todos os trâmites e aprova a pesquisa dela, enfim, só que tem outros trabalhos em andamento. E o quê que acontece nesse meio tempo? Nesse meio tempo, a filha dela, a Nina, a filha da Karen, fica doente, tem leucemia, que é uma doença no sangue, né? Tá, e então, assim, tudo que eu falar aqui da parte de medicina, de ciência, eu vou falar do meu jeito, do jeito que eu entendo, do jeito que eu sei, do jeito que eu lembro. Ah, eu não estou tentando entrar nessa linha porque não é minha área, né? Eu sou das humanas, eu sou comandada em relações públicas, então, eu não vou entrar no mérito da ciência em si. Eu vou entrar... O que eu quero passar aqui é, assim, vamos buscar o conhecimento, tentar entender da forma que a gente conseguir entender e passar uns para os outros esse conhecimento, mesmo que ele seja parcial, para instigar a busca por mais respostas, porque são as questões que movem o mundo, né? Então, tá, então, a Karen chega em casa, ela não consegue muito... Ela é uma boa mãe e tudo, mas ela trabalha, é orca-holic, então, o marido dela é quem mais cuida da filha. E a filha fica doente, tá com febre, tudo, e eles descobrem que tem leucemia. E, nesse meio tempo, ela precisa de doação de medula, é. E os pais, geralmente, não são compatíveis, tão compatíveis, aliás, é o que o médico diz para ela. Então, ela vai em busca de outros familiares, que é a mãe dela, a irmã dela e os sobrinhos. Que ela largou fora, lá na Irlanda do Norte, eles não têm uma boa... Tem uma relação, assim, meio... não é conturbada. Tiveram um desentendimento e ela acabou indo para a Alemanha, vivendo sua vida, e eles não têm muito contato. Mas, assim, não é nada que não possa chegar e conversar. Então, ela vai até a família dela, e quando ela está indo até a família dela, o motorista pede para que ela... pergunta se ela não quer... O motorista que ela pega no aeroporto, pergunta se ela não quer passar por... Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Que eu adorei aquele lugar ali. Gente, eu esqueci de pegar o nome. Eu vou ter que parar o vídeo. Bom, voltei. O nome é The Dark Hats, que eu... O nome do local onde a Karen estava indo, que o motorista estava levando ela, The Dark Hats. Depois eu deixo no descritivo do vídeo. E é um local arborizado, tá? Que é muito conhecido na Irlanda do Norte, onde é avistado um... Tem toda uma história, é avistado um fantasma lá correndo, muitas pessoas já visualizaram, enfim. E eu queria muito... Eu gostei da ideia de conhecer, sabe? Achei super legal. Então, ela vai para esse lugar e ela tem um déjà-vu. Ela tem... Ela tem... Só que ela começa a ter muitas coisas e muitas e muitas e muitas lembranças do que aconteceu numa outra vida. E ela era... O fantasma que se vê lá era o fantasma da mulher dela, quando ela era uma outra pessoa numa outra vida, sabe? Era homem, inclusive... Isso é uma parte interessante do livro, que mostra que o espírito não tem sexo e que pode encarnar, dependendo da missão, encarna como homem, encarna como mulher e que a gente tem que levar isso numa boa. A gente não tem que lutar contra isso. E esse é outro ensinamento do livro, então é por isso que eu gosto muito de analisar os livros, né? De passar esses insights que eu tenho pra vocês. E aí depois a gente vai debatendo, né? Eu vou trazendo mais e vocês vão pensando e vão comentando aí mais sobre isso e sobre o restante do... Do que eu falar aqui. E... Então, assim, ela tem... Ela vivencia toda uma vida. Então, aí o que que acontece? Ela chega na mãe dela, conversa com a mãe dela, faz os exames, pede pra mãe dela, conta toda a história. Pede pra mãe dela fazer os exames, a família dela fazer os exames pra ver se podem fazer doação pra... Pra menina dela, pra neta no caso, né? E então, assim, todo mundo fica de pronto... Se prepara pra fazer os exames, todo mundo é solícito. E se não der certo, todo mundo diz vamos doar igual, porque pode servir pra outras pessoas. Então, a doação de medúmula, óssea, essas coisas, assim. Então, é muito legal a mensagem do livro também. Essa outra história de doação, não só de doação de medúmula, mas doação de sangue, doação de outras coisas. Também a gente pode inserir nesse contexto, né? De que dentro do espiritismo nada mais é do que a caridade. Quantas pessoas precisam, né? Ou podem vir a precisar. Inclusive, nós mesmos. Então, é uma mensagem bonita. E a mãe dela recebe ela com todo amor e carinho, enfim. E aí, ela relata pra mãe dela tudo o que aconteceu com ela, conforme ela foi indo naquela estrada arborizada, tão famosa, da Irlanda. Então, a mãe dela sugere, assim, olha, tu não tem nada a perder, então vai lá e fala com esse médico e ele vai te ajudar, ele vai te hipnotizar e vai fazer contigo todo um trabalho. Pra te rever tudo isso, rever tudo que tá acontecendo contigo. Por que que isso tá acontecendo? Vamos chegar até o fim dessa história. Ela é muito relutante no início, mas resolveu concordar. O que que ela tinha a perder? Porque ela já tava começando a despertar. Então, isso é uma coisa muito interessante que depois, mais tarde, aqui no livro, fica... É dito que até, por exemplo, no momento que a gente tá vivendo hoje, tanto individual quanto coletivamente, a Terra passa por um momento de decisão. Ninguém mais vai poder ficar em cima do muro. O que que isso significa? Que a gente tem que se posicionar, a gente não pode mais ficar parado, sabe? A gente tem que ir em busca das respostas. A gente tem que fazer a reforma íntima, a gente tem que buscar se conhecer e aceitar quem nós somos, tanto o lado luz, o lado sombra e trabalhar isso. E a Karen, nada mais, nada menos, tava sendo chamada a fazer isso por ela. Através do quê? Através da dor, sabe? Aí Jesus fala em Mateus 24, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. O que que eu entendo disso? Que existe um momento em que nós temos que parar tudo o que tá fazendo e vamos ir direto ao ponto. Sem mais delongas, entende? Sem mais delongas. A gente precisa se voltar para o espírito também, sair do plano material, dessa vida material que a gente leva, de valorizar tanto o progresso material e não olhar pras outras coisas. Porque a gente se torna com o tempo vazio, tá? Porque a gente briga por qualquer coisa, as pessoas não fazem a caridade que realmente deve ser feita e pelo coração. Então, a gente tem que se voltar para esse lado das coisas, da vida. A gente tem que começar a colocar Deus junto com a ciência e estudar tudo isso de forma a ampliar os nossos conhecimentos, tanto os conhecimentos materiais, científicos, quanto os conhecimentos científicos e espirituais. Porque a ciência, ela também é espiritual, a gente só não entende ainda como isso se dá. Mas enquanto a gente tá falando aqui, os espíritos estão realizando uma série de atividades que também são científicas, só que estão realizando um outro plano, um plano astral. E só porque eu não entendo exatamente como isso funciona, não significa que eu não, que não, que não exista. Por que que tá falhando o meu vídeo? Eu não tô entendendo. Bom, então voltando para o livro, e o que que acontece? A Karen, ela é chamada para ter uma ascensão espiritual, para acordar para a vida, para a vida real, que é a vida do espírito. E quando ela vai nesse médico, que ela é hipnotizada, ela faz o que a gente chama, como é que é o nome, de uma regressão. Ela vai até uma vida passada, e ela descobre que essa história, desse caminho, de The Dark Hats, é a história da vida dela. Então, eu não vou contar a história aqui, porque eu vou deixar vocês curiosas, que é para vocês irem atrás e lerem o livro. Mas assim, é uma história super legal, é como começa o livro exatamente, contando um pedaço dessa história, e depois vai para o encontro dos amigos. E o que deixa a gente ainda mais curioso. Mas é todo o livro, toda a história narrada de Karen, é para chamar ela, para ela ajudar a ela mesma, através da doença da filha dela. É a dor, é a dor que está acontecendo na vida, de muita gente, está acontecendo na vida da Karen. Só que as pessoas, elas ficam só se lamentando, e o lamento não resolve nada, muito menos a culpa, o remorso, a ação, é que faz toda a diferença. Então, a Karen, ela está sendo chamada a ação, como pesquisadora, ela está sendo instigada a aprovar a imortalidade da alma, a aprovar que o déjà vu cientificamente existe. Foi até feito um documentário que eu não achei, que se chama déjà vu, um olhar pelas fendas do tempo, eu não achei, se eu achar eu deixo o descritivo do vídeo. Mas outra coisa que acontece no livro é que, tendo acessado uma vida passada, a Karen, ela descobre que o bisavô dela na vida passada, tinha deixado para ela uns instrumentos, uns livros científicos, que naquela época eram considerados coisas do demônio, vamos dizer assim. Os ignorantes sempre chamam assim, aquilo que é o desconhecido, né? E na outra vida, ela faz muitos experimentos e desenvolve muitos remédios, assim, de plantas, coisas naturais, que na época ajudavam muitas pessoas. Algumas eram curadas, outras eram só, assim, amenizadas as doenças, porque ainda precisava, na época, avançar. Então, o que que acontece? Ela sendo pesquisadora nessa outra vida, na vida presente dela, ela foi chamada a juntar essas duas vidas. Isso mostra o porquê da imortalidade da alma, o porquê da reencarnação. Porque cada uma das vidas que a gente vive, a gente estuda, a gente aprende, a gente leva a porrada e a gente aprende a se levantar, a lutar pelo que a gente acredita, porque ela teve que lutar pelo que ela acreditava cientificamente, enfim. Então, é pra isso que serve. Então, é muito interessante esse outro lado do livro. O que mais que dá pra tirar dessa parte aí? Que a Karen, ela era muito... E ainda assim, quando tudo se mostra pra ela, ela ainda diz assim que ela é como São Tomé, ela quer ver pra crer, né? Isso aí serve pra aqueles que querem ver, né? Ao invés de serem os benditos aqueles que acreditam sem ver. Foi um carinha aí que disse, um carinha muito legal, muito da hora. Tá, e o que mais que a gente pode tirar do livro? Ah, é excelente, excelente o livro, porque fala também de... E muitas pessoas podem estar vivenciando isso, não necessariamente porque são céticas. Eu não sou cética, eu acredito em Deus, tá? Só que eu não entendo muitas coisas que ele faz na vida, então eu busco o conhecimento. Então, pra mim, esse livro também serve pra mostrar que eu não tô sozinha, que eu também tô na minha ascensão, assim como muitas outras pessoas. E que não só eu sinto dor por causa da ascensão, o que é muito interessante, que a ascensão é a quebra dos nossos paradigmas, é a quebra das nossas crenças limitantes. E fazer isso com o nosso espírito e o nosso ego dá dor, dói. E doeu na cara, principalmente porque a filha dela ficou doente. Só que o que que acontece? Outro ponto que tá acontecendo, inclusive hoje, que é narrado no livro, é que por causa da doença da filha dela, a Karen começa a ficar muito perturbada e tudo. Então, ela precisa buscar respostas, respostas científicas pra curar a filha dela. E ela tenta utilizar os meios que existem no trabalho dela, só que ela descobre que, ela acaba nesse meio tempo descobrindo que os donos da empresa, os acionistas, eles só tem, inclusive a Dara, que era amiga dela e as relações públicas da mesma empresa que ela trabalha, eles só tem interesse no dinheiro, no material. Eles não querem saber de divulgar coisinhas positivas, os remédios certos pras pessoas realmente se curarem. Então, ela começa a ficar meio decepcionada com isso, porque ela, no momento em que ela se mostra mais espiritualizada, isso que ela recém tá começando nessas ideias, ela vê que toda a empresa dela se volta contra ela e ela vai atrás, ela descobre que a Dara, a relações públicas da empresa, tem um registro de todos os pesquisadores, de todos os funcionários que passaram pela empresa e que discordavam da empresa, que descobriram, a cada um a seu tempo, a seu modo, que a empresa não tinha boas intenções, como muitas empresas farmacêuticas podem ter por aí, não ter por aí. Então, aí ela descobriu que esses caras eram todos difamados, desacreditados nas redes sociais, em tudo quanto é lugar, e acabou acontecendo com ela, e ela ficou com muito medo e foi para o Brasil fazer um tratamento espiritual e em paralelo o tratamento médico, mais o tratamento de um dos pesquisadores que trabalhou na empresa dela e que acabou também sendo desacreditado porque foi difamado, só que as pesquisas dele davam muito certo, muito certo e a menina foi curada, pela medicina se diz, ela está em remissão, mas para aqueles que têm fé e uma fé assassinada. Bom, voltando, que o vídeo parou, eu estava falando da fé assassinada, a menina foi curada, para quem tem fé, né? E a Karen era uma dessas, que ela estava desenvolvendo a fé, o que que era? O que que é a fé, na verdade? É saber que Deus existe e não contestar, não contestar a ele, a existência dele, porque está longe da gente saber quem ele é, o que ele é, como ele é, como exatamente ele age. Então, por isso que a gente tem que estudar ao invés de ficar se perguntando essas coisas que estão tão longe ainda de a gente saber. Talvez até não esteja tão longe, mas a princípio está, pelo nosso tipo de conhecimento, mas as coisas hoje estão andando tão rápido, muita gente da medicina, da ciência está fazendo como a Karen, está juntando os dois lados, a ciência e a religião. Então, as coisas estão mudando e os trabalhadores da luz estão sendo chamados. Essa é a grande importância desse livro, porque mostra o porquê dela ter sido escolhida para ser uma cientista, tanto na outra vida, quanto nessa vida que ela estava vivendo agora. Porque ela pode ajudar muitas pessoas, só que ela estava tão resistente a fazer, a completar a missão dela, que os espíritos que a acompanhavam, que acompanhavam os amigos dela, eles... É com todo mundo assim, acontece com todos nós, cada um de nós tem uma missão e ela não estava cumprindo a missão, estava chegando a hora, chegou a hora dela cumprir, dela começar a cumprir a missão dela. Por isso que quando ela foi acionada através da dor, da doença da filha, que é o que acontece hoje com todos nós, as doenças elas estão aí para isso, infelizmente, a gente só aprende pela dor, vai ter um dia que a gente vai aprender pelo amor, mas por enquanto ainda é assim. Então ela se empolgou tanto, ela gostou tanto dos resultados, ela viu que ela podia navegar por esses dois mundos, pela ciência que ela tanto gostava e ainda assim acreditar no Espiritismo, acreditar em Deus, acreditar na filosofia, porque ela foi chamada a estudar outras coisas que também complementam. Então é isso que as pessoas têm que ter em mente, que quando se começa a ser espírita, vamos dizer assim, quando a gente entra nesse caminho, a vida ela dá muitas voltas, a gente estuda muitas coisas, a gente desaprende muita coisa que aprendeu no colégio, porque é diferente, é muito diferente, já não é mais como tinham dito para nós, sabe? Ou não era exatamente como tinham dito para nós, que as coisas funcionavam. Então a gente começa a ver que muitas coisas, muitos pensamentos populares também têm sua razão de ser, então isso tudo mudou na cabeça da Karen. E uma das coisas muito importantes que aconteceram foi que o Lucas, o amigo brasileiro dela, no início ele não soube como lidar com a dor da Karen, com a doença da filha dela, com o que estava acontecendo, ele mesmo se deu conta de que tudo aquilo que ele pregava para ela, ele não acreditava totalmente. E não é assim que ele não acreditasse, ele tinha todo o conhecimento, ele sabia como as coisas funcionavam, e é o que acontece com muitos de nós, mas ele não tinha realizado. E na verdade a Karen, quando ela tem o déjà vu e os sonhos com os mentores espirituais, as conversas no astral, através do desdobramento, enfim, tudo que acontece na vida dela, mostra para ela de uma forma mais realista. Ela realiza que aquilo ali realmente existe, coisa que não estava acontecendo com o Lucas. O Lucas tinha conhecimento, ele frequentava o centro espírita, ele dava palestra, mas ao mesmo tempo alguma coisa faltava, alguma coisa faltava nele, tanto é que ele só conseguiu observar isso em dois momentos. Aliás, não é que ele ainda não observou, quem observou foi a mulher dele, a esposa dele. Mas ele ficou, se sentiu muito, como vou dizer assim, muito desconcertado, quando a Karen, no início do livro, peita ele para fazer a pesquisa e provar que ele está errado, a pesquisa do déjà vu, e provar que todas as crenças dele estavam erradas. Então, ele não consegue defender aquilo que ele acreditava, sabe? Ele se sente acuado e não consegue defender aquilo que ele acredita. E num segundo momento foi quando a amiga dele precisou dele e ele não soube muito bem o que dizer. Então, vocês vão ver isso no livro, que ele também acabou aprendendo com esse processo, sabe? E ele também teve o despertar dele, ele começou a realizar o porquê de tudo aquilo, ele não sabia como confortar a amiga dele. Então, ele acabou aprendendo a confortar a amiga e a amiga, sendo confortada por ele, acabou mostrando para ele e para todos nós, como a gente deve guiar a nossa vida hoje em dia. Fazendo essa interiorização, buscando novos conhecimentos e incluindo Deus na nossa vida, ao invés de tirá-lo, né? Aqui, e aí sim, para terminar, eu vou ler um trecho do livro aqui que cita Atos dos Apóstolos 1, 8. Isso quer dizer assim, que quando a gente realizar que tudo isso é possível, que tudo isso existe, a gente só não entende ainda, mas a gente pode entender, o dia que, é isso que significa, o dia que a gente realizar tudo isso, a gente vai caminhar em direção a realizar os milagres que Jesus fez, e muito mais como ele mesmo disse, que na verdade nada mais são do que ciência. Então, assim, espero que vocês tenham gostado, eu fiz o meu melhor, espero que vocês deem uma curtida no vídeo, compartilhem, voltem sempre, comentem com educação, certo? Se eu tiver errado em alguma coisa, me corrija, não tem problema, me ajudem, eu estou aqui para aprender também, tá aí, bem-vindos todos a essa nova realidade, conhecereis a verdade e ela vos libertará, beijo!